Música Passe para o EVA de cores correspondente um espantalho Eu vou deixar o molde lá no blog e o link vai estar aqui abaixo no box de informações Depois é só vocês irem colando como um quebra-cabeça até finalizar todo o corpinho do espantalho Com uma caneta de ponta fina vamos desenhar as outras partes A boca, a bochecha, os olhinhos e a costura que tem em todo o espantalho Música Música Peguei um pouquinho de ferragem, cortei e coloquei nos bracinhos do nosso espantalho Música Coloquei um espantalho em um pote Pode ser um pote de vidro, um pote de plástico ou até mesmo uma caixinha Música 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 Música